Bom, e a gente continua com o Destaque Internacional, porque a Anistia Internacional divulgou nesta terça-feira um relatório condenando recentes ações de Israel envolvendo os palestinos e as caracteriza como apartais de frutos de políticas públicas. Quem está aqui conosco no estúdio para analisar essa situação é o comentarista internacional André Leisch. André, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde. Já começo te perguntando o que isso significa, qual a relevância dessa informação. Conta para a gente. Bom, boa noite, boa tarde a todos. Obrigado por convite mais uma vez. A Anistia Internacional, assim como a Human Rights Watch e outras organizações internacionais multilaterais, até mesmo como o Conselho de Direitos Humanos da ONU, são dominados nos últimos 20, 30 anos por pessoas que ou são antissemitas ou odeiam Israel desproporcionalmente e ignoram todo tipo de violação a direitos humanos ao redor do mundo e focam excessivamente em Israel. Essa acusação, na verdade, que a Anistia faz e já fez outras vezes e outras organizações também já fizeram, se repete o tempo todo. Então a gente tem que voltar um pouco para trás. O que foi o apartheid na África do Sul? Foi um sistema jurídico de uma minoria branca racista que previa a exclusão e a separação de negros e brancos dentro da África do Sul, onde essas pessoas não tinham direito de entrar nos mesmos ônibus, de entrar nas mesmas lojas, de casamento interracial, etc e tal. Isso não acontece em Israel e também não acontece nas zonas de confronto em Gaza, na Cisjordânia e em outros lugares. Existe um problema de segurança lá, existe uma questão. Agora, palestinos são cidadãos da autoridade palestina, eles têm passaporte palestino, eles vivem em cidades palestinas, eles votam nas eleições palestinas, que infelizmente não acontecem há 14 anos, mas eles têm eleições. E os árabes israelenses têm direitos totais dentro de Israel. Têm direito a voto, comem em todos os restaurantes, são empresários, são médicos, são enfermeiros, são juízes. Inclusive, um juiz árabe mandou um ex-primeiro-ministro, o Ehud Olmert, para a cadeia. Então, a Anistia Internacional, na verdade, ela está tentando causar um transtorno para a imagem pública de Israel, algo que já é conhecido internacionalmente, é o tipo de guerra que se coloca cada vez mais nas mídias sociais e na mídia e na academia contra Israel, mas, na verdade, isso não tem relevância nenhuma, porque apartheid não acontece ali. E Israel beneficiou os judeus israelenses. Você acredita que ele acabou expulsando os palestinos e isso acabou cortando laços familiares? Olha, o que existe lá é uma situação complexa de guerra e segurança que já dura mais de 70 anos. Existiram expulsões e injustiças dos dois lados durante essas guerras, né? O que nós temos, o que as pessoas têm que se concentrar agora, o papel da Anistia Internacional, deveria ser juntar as pessoas, juntar as populações, fazer, promover diálogos entre as partes, entre as populações de base e entre as lideranças, para que eles consigam chegar a um acordo de paz. Esse tipo de resolução, acusando Israel de cometer um crime do apartheid, que é uma mancha na história da humanidade, que aconteceu no século passado na África do Sul durante quase 40 anos, não é correto, porque Israel não pratica apartheid e isso somente afasta as partes de realmente dialogarem e resolverem questões como essa. Famílias que foram deslocadas e problemas de segurança que existem na região de Jerusalém, na Cisjordânia, etc. Agora, dizer que isso é apartheid, como aconteceu na África do Sul, é simplesmente errado.